Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Vasco tenta contratar o técnico Gustavo Alfaro. Confira detalhes. Após a demissão de Maurício Barbieri, o Vasco da Gama espera anunciar nos próximos dias um novo técnico para o restante da temporada. Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, William Batista comandou interinamente a equipe Cruz Maltina. O torcedor exponto com apurou que o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, está fazendo uma engenharia financeira para garantir a contratação do técnico Gustavo Alfaro. O argentino de 60 anos recusou recentemente um convite para assumir o comando do Vélez Sarsfield. O dirigente tem o aval do CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, para esticar a corda a fim de contratar o veterano. O consenso na 777 Partners é que o ex-técnico da seleção equatoriana tem perfil para tirar o clube da lanterna do Brasileirão. Atualmente, Paulo Brax trabalha com teto salarial de 1,2 milhão de reais para contratar Gustavo Alfaro, que chegará acompanhado de sua comissão técnica. O argentino está tenta emplacar cinco profissionais. Deixe nos comentários sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau até a próxima.